Tá, não vou rodar no banner agora, esperar a galerinha entrar na stream aí enquanto eu faço as minhas diárias. De mafiar. O que é essa chama estelar? Eu posso ser o primeiro, vou ter que sair? Pode. Evento novo? Caraca, velho, tem muito evento. Ai, eu tenho que aumentar meu jogo. Eu tava jogando off stream, eu baixei o jogo pra caralho. Ai, gente, que sono, que preguiça, que tudo. Um, 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 30 no comando. Matue no comando. Eu aumentei muito, eu acho. O jogo é muito alto. Eu passei, não tô acreditando, eu vou ser o primeiro ADM do portal de fã da Klee? Como assim, amiga? Mano, o telhinha passa dois dias sumido da live, aí ele já chega falando um negócio completamente aleatório. Saudades da Nami? Ela tá aqui, ó. Nossa, ela é da Nami por quê, amiga? Eu tinha festa junina? Entendi. Bem, toca de novo pra cumprimentar um pouco. Oh, lesão na praia, fumando uruguaia. E agora eu não perdi nem uns 50 e 50, caralho, boa. Eu não me prometi. Tem que quebrar cinco fraquezas, né? Esse do ano. Comigo, assim. Eu não tenho tanto... Não, eu tenho um tiro bastante, mas eu não tenho completo. Os 180, eu tenho os 162. Nossa, esse banner dele é mó bonito, né? Inverseu, só... Acho que eu vou fazer um universinho simuladinho. Como quem não quer nada. Aí daqui a pouco eu dou os tiros. Esperar a galerinha entrar na extra. Eu acho que eu realmente não quero nada. Fazer aqui um universo simulado. Eu tô com 120 desejos de não perder pra um único boneco. Mas você vai tentar pegar ele? Ou roxa? E tu só vai tentar em uma conta? Caraca, mas só tá tocando uma atuê. Tá do aleatório. Caralho. Ai, mais um é melhor. Será? Esse web-evento e código salvaram muito? Eu nem sei o que é esse web-evento. Não dá mais pra voltar. Nem te contei o que é. Tá tendo dois web-evento? Nossa, eu nunca nem fiz esses negócios. Se eu entregar... Depressão na secundária, eu tento na principal. Entendi. E aí, Will é o demônio. Tudo que ele escreve de consome. Não vai se deixar levar. Só me falar. Oi, Zayk. 4MG. Caraca, mas não tá vindo nenhum. Não tinha mais o que fazer. Yeah, yeah. Mas esses web-evento, eles dão bastante tiro? Ai, eu quero espirrar. Sim. Até quando isso aí? Eu peguei um código que mandaram no Discord. Eu não sei se é algum desses. São ossos do ofício. De repente se vira um vício. Mas que se foda tendo droga e buceta, eu só quero viver disso. Ei, palhaço. Por que você tá rindo? Ah, esse primeiro código eu já peguei. Tem que fazer check-in de 3 dias, acessar as redes sociais da Rui, o que dá umas 200 gemas. Oi, Lirão. Que trampo, eu também achei. E o Aleph falou que dá umas 200 gemas. Mulher não dá nem dois tiros. Caralho, velho. Eu sempre faço, às vezes, isso aqui. E vem vários da Euphoria. E agora eu faço desse e não vem nenhum. Nenhum. É, então. Se fosse mil... 200... Porra. Eu falei muita gema, não falei migalha. Não falei centavos. 200 gemas? Você já foi diferente, Aleph. Você já se contentou com mais. E é porque esse jogo aqui, eles são mais generosos do que no Genshin, né? Aí agora tem dois eventos. No Genshin tem um, de vez em quando. Aleluia. Me vê. E ele ainda fala dos pobres, olha só. Queimando gasolina. Uma por comem a sua prima. Mas a bunda dela me fascina. E a... Só toca a maturé agora. Renato do tempo. Giela de bolo. Crever tudo de novo. Ai, gente. O resto das minhas coisas... Chegou. Pra eu ajeitar a minha mesa aqui do lado. Aí eu acho que vou comprar... Uma prateleirinha pra colar na parede. Só pra ficar... Colocar um... Só pra ficar enfeitadinho mesmo, sabe? Não vou botar nada pesado. Aí eu faço o vídeo. 200 gemas é o piso 12 do Genshin que o povo tá passando horas faz... Fazendo? Eu não sou essa pessoa, né? Então... Não, é às 8 horas o quadro dos subs. Sempre existe mais dinheiro pra ser... Domingão queimando gasolina. Gente, estava eu dissertando com a Rafaela e falando mal de algum de vocês. No grupo dos moderadores. Decidi... A Rafaela me deu um lapso de ideia muito legal. Que é... O nosso Hungry Quest, o de vocês... Só vai ficar aberto no sub-day. Falando mal, óbvio. Porque a gente fala muito mal de vocês, no óbvio. E aí... O que acontece? O Hungry Quest... Ele vai ficar aberto no sub-day. Vai ser uma música por pessoa. Só que... O Songry Quest, ele só vai estar aberto no sábado, se vocês derrotarem o boss. Igual... Quando vocês escolhem... O... Tipo assim, se vocês derrotarem o boss, vocês escolhem... O que foi, doguinho? Se vocês derrotarem o boss, vocês escolhem... Se vocês querem... Escuta bem, eu vou até tirar a música. Caso vocês derrotem o boss, vocês vão poder votar... Se vocês querem o Songry Quest no sub-day ou não. Vai ter uma enquete. Entendeu? Vocês vão poder votar. Se vocês querem o Songry Quest aberto no sábado ou não. Vai ser uma música por pessoa só. Eu não vou reclamar de nenhuma música, mas as artistas que estão banidas, elas vão continuar banidas. Entendeu? Vou votar não. Então, vocês vão decidir. Porque o Songry Quest é pra vocês. Então, todo sábado, pode ser que tenha o Songry Quest. Vai ter esse dia fixo. Só que... Caso vocês não derrotem o boss, eu vou escolher... Eu vou escolher se vai ter o Songry Quest ou não. Igual é com o sub-day. Quando vocês não derrotam o boss, o sub-day, quem escolhe o jogo sou eu. Se é LOL ou Overwatch. Vocês não derrotando o boss, o Songry Quest vai ser eu que vou escolher se vai ter ou não. Essa é a nova regra do Songry Quest. Certo? Vocês vão votar. Então, pra aquelas pessoas que preferem ouvir as minhas músicas... Aí... Pra aquela pessoa que quer ouvir só a minha música... Ela vai ter o direito de escolher que ela não quer ouvir. As músicas de vocês. Entendeu? Vocês vão ter o direito de escolher o que vocês querem aqui na stream. Aqui sempre votação funciona. Aí vocês vão ficar puto. Briguem entre si. Eu não ligo. Porque quem vai votar são vocês. Pra decidir se vai ter o Songry Quest ou não, vai depender de vocês também. Não tem nada a ver comigo. Então, ficou puto. Briguem entre si. Eu não ligo. Se matem. Então, mas aí... Nossa, Yuka. Mas quer dizer que não vai ter mais Songry Quest nenhum dia. Não necessariamente. Não necessariamente. Fixo, 100% de certeza, vai ter o Songry Quest no sábado, caso vocês escolham. Pode ser que tenha Songry Quest em outro dia? Pode ser que eu decida. Essa é a nova regra da stream. É, então, Mito. Esta... Esta é a nova regra da stream. Quarta vista tá banida? Cara, eu não lembro. Mas MC Pipoquinha tá banida. A Damaris tá banida. É, Lana Del Rey. A Taylor Swift. MC do Pose tá banido. Até agora são esses. Mas eu não vou banir mais ninguém até agora. Se eu decidir banir depois, eu bano. Nenhum artista. Mas vocês podem colocar o que vocês quiserem. Vai ser uma música por pessoa. Porque às vezes o subday dura duas horas, às vezes dura cinco. Então vai ser uma música por pessoa. E essa é a nova regra. Porque a Taylor, meu Deus. Por quê, amiga? Banijão? Ninguém coloca já, não tá de boa. E se colocarem, vai ser uma música só. Porque vai ser uma música por pessoa só. Meu Deus. Oi, Matheus. Tem como banir uma música específica? Tem. Banir a Anitta? Não, eu adoro ela. Tiveram que banir MC Pipoquinha? Tiveram. Eu não quero essa menina na minha live. Não, eles não gostam da música dela. Eles iam colocar de troll. É, o Royal Mix eu bani também. Eu bani o bagulho da Royal Mix. Você joga pelo controle do PlayStation 5? Sim. Vamos jogar com as sete bichos no subday? Ah, o subday que é só feito pra você, né, linda? Anunciaram cópia online até oito pessoas. Nossa senhora. Eu tenho mil subs. Oito pessoas jogam. Grande subday. Lucas, sempre que você entrar na stream você vai saber o que tem no dia. É só você deixar a espumação hoje, né? É, todos os outros subs não participam. Eu ainda não sabia do que eu vi o ômega. Eu vou usar o comandinho. Ele é um... O bandinho tá aí para ali auxiliar. Uma classe chamada de Aleph Day. É, Aleph e Galinho, né? Que são os dois que jogam esse jogo. Eu comprei na Pandora. Muito obrigada, Sailor, pelos dois bichos subs. Seria muito bem-vindo de volta. Muito obrigada pelo seu apanho. Ainda tá tendo aquele evento lá de ganhar em dobro ou não? Oi, Thiago. Acabou? Tá. Mas eu vou pegar aqui. Tá com oito, né? É uma pessoa falar que acabou e o Luigi fala não. Essa estampa dessa camisa é um meme? É um pinto com um ovo. A tua voz no clipe do Insta? A tua voz no clipe do Insta? É como que entra o evento lá novo? O que é que tem, Alaka? Vai ser a ordem dos subs? Não tem nada, não tem muita ordem não. Eu vou puxando lá no desforço. Atualização é terça que vem, mas o evento deve chegar quinta ou sexta, se seguir o padrão. Agora começo do mês? Caraca, já? Ei, volta aqui, pô. Não sabia que era agora já. Entendi. É, terça que vem eu vou lá e vai atrasar, porque eu vou no salão. Eu tava pensando até em streamar segunda-feira. Pra não streamar terça, mas sei lá. Eu streamo na sexta, eu só tenho o isque daquele pra mim? Claro. Se não. Como assim, amiga? Ai, essa música é muito boa. Dante, docinha, pimenta. Ai, pergosto. Ai, você acorda, telinha. É. Você vai me dar, Junior? Ué, o namorado dele não é outro? Oi, Matheus. Estou em deprê. 91 tiros, 50, 50. Com 40, perdi os 50, 50. Tenho mais 51. Devo juntar e atirar? Atira agora, pô. Pode ser que você pegue. Se você juntar e atirar depois, ou atirar agora e juntar e atirar o resto, não muda nada. Vai fazer as missões de história? Não, amiga. Não dá pra fazer. Eu queria ver se eu jogo um pouco de Valoran e vamos pro Final Fantasy. Eu vou só... E tem bastante gente pra atirar, pra fazer o quadro com subs, não dá tempo. Eu já atirei e não peguei? Ah, você já gastou? Ah, então junta. Vai pegando os tiros e vai atirar. Tô precisando de sentar. Vai, Picante, do que é pimenta? Sei que você aguenta. Ai, que preguiça. Eu peguei o Jing depois de 25 tiros, então tenta a sorte. Ué, pois é. Vale a pena danar. Preciso desabafar com vocês, como eu dei o Riot. Lá vai. Trocou, nossa, a música é muito boa. Ele deu 43 mil de dano, caralho, que pouco. Que que instem que queira. Que senti bobeira. De compromisso. Alterá comigo, então. Vai. Me senti ofendida com Mensa Mira. Fizeram a skin da Samira com 3.250 de RP, que é igual a uma lendária. Tá impressionado, mano? E aí, Meleze? Desce, 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 desce. Com pressão. É tesão, não pressão. Savannah, você tá achando invasão secreta? Não sei o que é isso. Teve o quadro e as oito. Eu não enviei essa skin in game. Só vi aquele trailer esquisito lá. E aí, flash art dela. Porque ela tem nove abdômen. Nove gominhos. Aí você lembra da skin de 3 mil de RP da Samira, que é um pacote com três épicas. Quem acha que é igual a uma lendária assistiu com o monitor desligado, só pode, hein? Eita, a linha falou que... Tá te zoando aí, ó. Eles têm os mesmos efeitos da Diana. Ela tá linda, mas não tem nada que justifique a ultimate. Tem. Eles falarem que vale o valor e eles te cobrarem, porque vai ter gente que vai gastar. Oi, Hava, simples. Porque vai ter... Tem gente que dá dinheiro pra tudo que a Rache coloca. Vai ter muita gente que vai comprar essa skin nessa mira. Simples. Caiola é o truco. Ou... É bem isso mesmo? Pois é. É pelo simples fato de que eles podem colocar o valor que eles quiserem no produto deles. Eu vou comprar, mas não vale o preço. É só olhar a skin da Serafine, que veio com três skins, mano. É um pacote... É uma venda casada por 3.250 de RP por três skins. É literalmente três skins. Não é uma animação que muda de uma pra outra igual a da Lux. São três skins, pô. Desde aquela época, eles deixam um trouxa pagar. O que é isso? Tem gente pagando mil reais em uma faca do Valorant. Tem gente pagando 400 reais em um bundle de arma do Valorant, que é a skin de uma arma comum. A arma base do CS vale 400 reais no Valorant. Vou abrir ou não? Então, tipo assim... Sei lá. A galera só comprou pelo saudosismo de olhar e falar... Caralho, olha, é igual a skin normal. Eu achava que eles nem iam mais fazer skin ultimate, mano. Essas skins super caras aí. Eu lembro deles falaram que eu não ia mais fazer. Eu desço rebolando o prate, com a mão no popozão, meu vestido vermelho. Caimem, te deixou galudão, esse teu beiço tão vermelho. Hoje malícia... Não parece uma lendária pra mim, mas também não tá boa no nível ultimate. Não vão, Gustavo. Eles falaram que eles nunca vão fazer um skin melhor do que aquela. Não iam, mas colocaram tanta coisa na da Samira que quiseram subir o tier. Entendi. Louco. Eu vim pro bar... Caraca, não fez cócegas. Adorei. Mas você tá comprando com a da Lux, né? Agora, compara com a skin da Sona, que você viu que é um ultimate. A skin da Sona, a skin da Lux, não existe nada comparado com aquilo dali, mano. Nada pode ser comparado com aquilo dali. É, nunca vai existir melhor... Aquela skin da Lux, ela tá um tier acima do tier de 3.250. Até a skin da... Da MF é melhor do que essa skin da Samira. A Elementarista é o maior arrependimento da Riot, por eles lançavam hoje em dia muito mais caro. Sim, se eles tivessem essa skin da Lux hoje em dia, ela valeria fácil R$500. E ainda... Se pá, faltaria um gacho. Ela não valeria nem R$500, não. É melhor que nem a lanterna traseira da Nath, que toque esse som. Eu faço uma aposta que você pegaria gacha, e o gacha você pegaria cada efeito dela. É melhor... Caralho! E aí... E aí... Caraca, velho, esse aqui foi uma merda Foi uma merda Não quero, não Meu Deus, eu vou no que aqui, velho? O que é transação? Não Eu não sei o que é isso Oi Nero, oi Zack, hein Vou tentar isso aqui Não é bom Não é bom É que também é foda falar que a Samira vale o preço Quando a única coisa nela, a Ultimate, é que tem coisa diferente Coisa que hoje em dia tem nas skins lendárias É foda Ainda bem que eu não jogo mais logo Mas se vier aquela skin no Jean, talvez eu compre ela Eu quero aquela skin no Jean pra jogar quando eu fui jogar de vez em quando Ah, Flávia, acho que a galera só tá reclamando de satisfação mesmo, né? Quando chegar a skin do Jean, vocês me avisam Eu vou lá e compro E no feia, bonita, foda-se, eu vou comprar Eu tô reclamando aqui, mas já mandei feedback no Reddit também É isso que eu perdo Às oito, Bruno Apaga a luz, vem Eu vou terminar aqui e vou dar os meus tiros Só queria completar minhas diárias mesmo Glória Groover Deixa o tempo passar Tô precisando sentar Oi, Jojim A skin da Samira tem transformação em game? Não Eles não vão mudar nada na skin Eles não vão atrasar essa skin da Samira pra colocar algo agora É um garantido? Não Vai vir no tiro dezoito? Tomara, né, mano? Melhor apagar a luz, vem Nem no game, nem no lobby, muda nada O que ela tem é um taunt com contagem de kill e animação quando dá penta Aquela skin do Pyke de 1820 não tem isso aí também Um negócio parecido com esse Eu ganhei ele com 10 tiros, caralho, que sorte A skin da MF Singen não é uma ultimate, é aquela lendária Eu acho ela mais ultimate do que a skin da Samira Não, não É, a Kai está contando o kill na skin dela lá da... Das guardiãs dos celulares Tipo assim? Oi, Aquila Oi, Yumi Bola, rebola, rebola Oi, Vini Me crepioca Bola, rebola, rebola, bola Pelo menos vai pra caridade, menos mal A skin da Samira? Nunca entendi essa brisa de mudar a forma, já que todas são horríveis, mas tudo bem Elas são horríveis, mas aí ainda é melhor do que a da MF Vai por quem? A cara dele Pera aí Hã? Sim Ele tá alaranjado, ele tá muito claro, eu falei pra você Sim Não, ele é mais marronzinho Mas ele tá muito claro no cabelo, muito claro Ele tá olhando? Uhum Um beijinho Um beijinho Um beijinho Um beijinho Um beijinho Um beijinho Ele tá olhando que canto de olho quando eu falei do banho dele Dê sua opinião, Daniel Dê seus 10 centavos de opinião O que você achou da skin da Samira? Um beijinho Um beijinho Um beijinho Um beijinho Não, eu acho que a skin ultimate deve ser uns 100 reais É isso aí Mas o que você acha? Fala aí A lendária deve sair 60 reais, eu acho que não, mano, eu acho que é mais caro que isso Ai, ela morreu Não Porque a galera tá discutindo, tanto aqui quanto na merda do Twitter Que a skin da Samira não vale 3.250 de RP Não, tudo bem Isso, foda-se A pergunta, o questionamento não é esse O questionamento, eu quero saber se você acha que ela vale 1.820 ou 3.250? Não vale nem 990? Você achou horrível, feia, horrorosa Louco O Daniel falou que a skin não vale nem 900 de RP, tá? Vai comprar do Yas e da Irelia, você gostou delas duas Tá bom Tá bom Estão falando que você é louco O Chills Master é todo Eu gosto do Chills, eu gosto que da opinião dele ele não se deixa abalar não Entendi Não É que tem um menino na Mistrin que ele falou que a skin não vale esse valor Falou que ela vale o 1.820 e não 3.150 A da Gwen tá linda mesmo Aí ele falou que não vale esse valor, mas mesmo assim ele vai comprar Ele falou mais um otário Ele falou mais um otário Eu vou comprar porque é main, você não deixa de ser otário né, com todo o respeito, obviamente Todo o respeito de todo ser humano deve ser dado Não deixa de ser um otário né É só a sinceridade né, do ser humano Não deixa de ser burro, mas tudo bem É, não, cada um só cada qual Mas mano, eu lavei meu cabelo ontem, meu cabelo tá muito claro, tá quase loiro Amo da Red falando que as skins do Wild Rift vai ser exclusiva ainda Daqui a 8 meses tá no PC, é Falar um negócio pra vocês, Daniel O cabelo tá lindo, muito obrigada, amado Daniel me chamou pra jogar Wild Rift Não sei quando isso vai acontecer Mas eu falei pra ele que se caso eu jogo Wild Rift, ele vai ter que jogar um jogo que eu quero Aí ele entrou em choque, ele já falou Não, não, não vai ser Overcooked não né Aí eu falei, não Daniel, não vai ser Overcooked Mano, quando eu falei isso pra ele, ele falou Não, não, você vai me fazer jogar Overcooked Eu falei, não Daniel, eu não vou fazer você jogar Overcooked Caralho, o garoto é completamente pirado com esse jogo Eu nem falei nada, eu não tinha nem pensado nesse jogo Eu ia fazer, sei lá gente, jogar, sei lá, Valorant, Overwatch, sabe? Eu ia jogar um jogo que ele já joga, de vez em quando Não, eu não ia fazer ele jogar Overcooked de velho, o garoto já entrou em choque Traumatizou o homem, não, ele... Gente, eu não falei nada, ele falou, não, não, você vai fazer eu jogar Overcooked Eu já falei, Valorant, meu Deus Eu não tinha nem lembrado desse jogo Mas aí eu vou... Se eu jogar Wild Rift com ele Ele vai ter que jogar Valorant comigo ou Overwatch Eu vou decidir um dos dois Porque o LoL a gente já... Ele falou que jogava LoL comigo, mas não joga muito Mas joga LoL Nem a Ryuka gostando de Overcooked de direito Minha, eu não falei nada, eu vou passar a D, gente Juro, eu nem falei nada, eu nem citei o jogo, sei lá Foi a primeira coisa que ele falou, eu falei... Ninguém disse nada Ninguém disse nada Mas eu vou, vou jogar... Não sei quanto que eu vou jogar Wild Rift com ele Porque tipo assim, eu falei pra ele, eu fiquei puta Eu falei, mano Você tá falando pra gente jogar, é... Wild Rift Mas, pô, é foda que... Como é que... Eu falei que tipo assim, que a gente não... Ele falou, ah, mas você tem que upar a sua conta Aí eu falei, Daniel, como assim upar a conta? Aí ele falou, pra jogar ranked Aí eu falei, Daniel, eu estava platina Aí o Daniel, não tava não Eu falei, ah, não tava não, né? Eu falei, o Daniel, eu peguei platina pra jogar com você E eu desisti Porque a conta dele, as duas contas dele Tava tipo, mestre e grão-mestre Sei lá o que que era Não era platina, era gold Era quase platina Eu tava quase no platina Aí eu falei, aí eu disse, você não tinha conta pra jogar comigo Eu falei pra ele, mano, teu moderador tava jogando comigo Pra gente subir mais rápido Porque tu não tinha conta pra jogar comigo O menino ofereceu emprestar a conta pra ele, ele não veio jogar Aí ele falou, não, então... Não, a gente jogar Ele jogava na fila lendária, sei lá, eu nem lembro Aí eu... Aí eu... Aí ele falou, não, mas a gente joga Vamos jogar Wild Rift Eu falei, tá bom Eu jogo Wild Rift com ele, mas ele vai jogar um jogo com ele Se a Yuka jogar, você joga Wild Rift? Mas eu já joguei Wild Rift Eu passei quase dois meses jogando E ela quer sentar, não dá do jeito Tá, cadê os tiros? Bora E aí E aí E aí E aí